Raul, primeiro eu queria que tu falasse sobre a liderança momentânea do campeonato catarinense e o que isso representa para o Ercílio Luz nesse momento da competição. Acho que a questão de liderança, acho que a gente tem que pensar muito na questão de pontuação. Nós temos conversado bastante com os atletas em relação à questão de pensar no jogo a jogo. Novamente foi dessa maneira, então a gente estudou bastante a equipe do Havaí, passou para os atletas aquilo que era necessário fazer para que a gente pudesse sair vitorioso. Acho que a gente conseguiu executar bem, conseguimos chegar aos nove pontos. É importante, a gente tem alguns objetivos a atingir. Acho que a liderança momentânea, de repente, é importante, sempre importante, mas acho que não é o nosso objetivo nesse momento. Acho que a gente tem que pensar no jogo a jogo mesmo e render cada vez mais para que quando chegarmos nos momentos decisivos da competição a gente já esteja pronto e apto para conquistas. Eu não sei se você concorda com a minha visão, mas eu achei que o jogo de hoje teve muitos erros técnicos, de passe, erros de finalização, até alguns posicionamentos também. Como que foi jogar esse jogo que o Ercílio não conseguiu ter tantas chances como teve contra o Brusque, que acabou derrotado, mas mesmo assim não foi aquele jogo tão bonito para os dois lados, mas o Ercílio sai vitorioso? Eu acho que a gente conseguiu controlar o jogo. Realmente, em alguns momentos, faltou um último passe, tivemos alguns erros técnicos, algumas tomadas de decisão erradas, mas no contexto geral, eu vejo assim, a gente conseguiu neutralizar bastante a equipe do Havaí, que era muito importante, e a equipe do Havaí é uma equipe que se defende muito bem, uma equipe muito bem treinada e muito compacta. Acho que a gente conseguiu em alguns momentos criar a oportunidade de faltar, de repente, a última bola para colocar em condição de finalização. Tivemos duas chances boas no primeiro tempo, a bola de cabeça do André é mais uma outra situação. Acho que a gente conseguiu impor um ritmo de jogo no segundo tempo, conseguiu ter uma intensidade alta, e acho que a gente foi premiado com a vitória e merecedor desse resultado. Queria que comentasse também sobre a tua expulsão, a arbitragem ali, o que você estava reclamando na hora, e a sua avaliação também da arbitragem. Eu reclamei sobre a situação do lance com o do Clayton, com o lateral do Havaí, que eu achei que era pênalti, um dos torcedores que estava atrás ali de mim, falou que tinha visto no celular, na transmissão, que havia sido pênalti mesmo, tinha levado com a mão, eu falei para o Bandeirinha e ele chamou o Tisne, e aí houve uma pequena discussão, faz parte do jogo, na verdade a gente está ali no calor do jogo, infelizmente aconteceu questão de discussão, acho que isso prejudica a minha equipe, eu não devo ter essa atitude, mas às vezes a gente fica nervoso com aquilo que está acontecendo, e faz parte do processo. Agora é, vamos dizer assim, aprender com esse erro. O time já venceu Chapecoense e Havaí, dois clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu também o time que foi campeão da Copa Santa Catarina, você acha que a partir de agora os outros adversários vão olhar um pouco mais para o Silvio Luz, o nível de dificuldade vai ficar mais difícil para o seu time? Eu acho que o nível de dificuldade do Campeonato Catarinense, o nível de equilíbrio é muito grande, então todos os jogos são decididos muito em detalhes, como aconteceu hoje, como aconteceu contra o Brusque, dessa vez foi a nosso favor, lá em Brusque foi a favor do Brusque, então acho que a gente tem que procurar, continuar estudando os adversários, continuar procurando a evolução da equipe, controlar, vamos dizer assim, cada vez mais o nosso rendimento no nível melhor, que é extremamente importante para que a gente consiga os resultados positivos, assim como a gente estuda os adversários, eles também vêm a nos estudar, como tu falou, a questão de estar na liderança, de repente faz com que gere uma dificuldade maior em alguns aspectos, e aí cabe a nós criar mecanismos para que consiga nos superar esses adversários. Para fechar da minha parte, como que tu conversa com eles para não ser aquele time ansioso, porque deu para ver que o Orsílio estava ali, entrando, matelando, teve um jogador a mais, mas não se desorganizou naquela busca, desempregada pelo gol, como que tu controla isso nos seus jogadores? Eu acho que passa muito pela questão de maturidade do elenco. A gente já tem uma base de equipe que foi montada na Copa Santa Catarina do ano passado, na verdade tem alguns dos atletas que já estão com a gente aqui há mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos desde o início do projeto do Orsílio Luz, e essa continuidade do projeto faz com que aqueles atletas que estão chegando vão agregando, agregando ao elenco na questão técnica, na questão tática, e vão pegando a maneira da comissão técnica trabalhar, eu acho que é uma equipe de trabalho, não sou somente eu, eu acho que a gente viu isso hoje, quem terminou o jogo no banco de reservas foi o Ariel, que é o treinador do Sub-20, muito pela questão do André ter sido expulso lá em Brusque, uma situação também errada, na verdade a gente tem que ter essa maturidade e saber que quando a gente erra, a gente aprenda, e essa inserção de todos os profissionais do futebol, do clube, desde a base até o profissional, de todos apoiando, faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, uma conduta de trabalho coordenada desde a base e com aqueles atletas que vão chegando ao clube, e dessa maneira eu acredito que a gente faz com que o clube e que os atletas saibam se portar e saibam tomar as melhores decisões nos momentos de jogo, mesmo em momentos de pressão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto